Música E comigo dama-te seus corações E tu que és o amor Escuta cada prece de amor, de amor E tu que és a paz Dá-nos a esperança em cada momento, Senhor E abre um paraíso a nós E abre um paraíso a nós E abre um paraíso a nós